Agora a gente vai para o artesanato. E a Cris Lima, que é muito querida, já está aqui. A conexão está boa? Tá. A produção fez assim um tchauzinho para quem chegou ali. Eu já achei que a conexão não estava boa. Ah, está aqui maravilhosa. Cris, muito bom vê-la. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Como vai você? Eu estou bem. Quero agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada mesmo. Então vamos lá. O que é que a gente vai aprender com você hoje? Nós vamos aprender a fazer essa peça. Que legal. E aqui é o relevo com extenso. Eu vou ensinar a fazer o relevo com extenso. Tá. Eu já deixei aqui uma plaquinha. E eu deixei aqui já prontinho para a gente adiantar, né? Nós vamos usar a massinha. Até vou colocar um pouquinho. Mas espera aí, para todo mundo entender. Porque a gente que está acostumado com artesanato já entendeu que você pintou de branco e colocou o extenso. Mas tira o extenso só para todo mundo ver o que é isso. Aqui. Ah, dá para tirar? Não, você já prendeu. Ah, tá. Está aqui, ó. Ah, tá. Tira ele. Você quer que eu tire aqui da placa? Porque senão as pessoas vão achar que é uma plaquinha pintada. E é o extenso, gente. É aquele lá de acetato, né? Que ela coloca em cima. Que é como se fosse um molde. Eu já deixei preparadinho. Porque para... Quando for fazer essa técnica... Ah lá, tá bom, tá bom. Não precisa tirar tudo, não. Não precisa tirar tudo, não. Tá bom assim, Cris? Ah lá, só para elas verem o que é. É que eu já vou dar uma outra dica aqui. Quando for fazer esse extenso com relevo, tem que deixar ele bem juntinho, bem fechadinho. Juntinho lá na plaquinha, na sua peça. Porque senão ele vaza. Tá. Então, deu para perceber, né? Ó, eu coloquei aqui a massinha. E eu misturei com a tinta. Tá? Ó, coloquei um pouco de tinta vermelha no caso. Ó. Tá? Eu escolhi vermelho porque eu estou aproveitando. Eu não estou vendo para lá, mas tudo bem. É só a tinta, né? Porque se você puder puxar a tinta mais para o ladinho, melhor para a gente enxergar. Agora a gente vê. Deixa ela do seu lado aqui. Tá. Eu fiz vermelho, Cláudia, para aproveitar que já já é dia dos namorados, né? Aham. Então, vamos lá. Já tinha deixado aqui prontinho. É só passar. Tá dando outra vez, tá? A minha Carol está aqui hoje de assistente. A minha também. Agora a gente tem a ajuda delas. Isso é bom demais, né? Ah, eu fico... Ela fala para mim, mãe, você está me chamando toda hora, mãe. A minha Carol, ela virou a minha figurinista. Ela virou a minha assistente de redes sociais. Ela está fazendo um monte de coisa para mim. Isso é maravilhoso. É isso mesmo, viu, Carol? Eu chamo a Carol o dia todo. Cláudia perguntando, a roupa está boa, a maquiagem está boa, a peça está boa. Tá certo. Ela chamava, a gente chama o dia todo também. Mãe é... A minha, então... Acho que é mal de Carol, então, hein? A minha Carol me chama o tempo todo também. Mas eu vou falar que eu gosto, sabe? Acho tão gostoso. Ai, ô função boa essa de ser mãe. É uma delícia. Ainda falo para... Às vezes eu chamo no WhatsApp, quando ela não está, não pode passar de dois minutos, viu, Cláudia? Para me responder. Ai, ai, ai. Então, aí amassa com um pouquinho de tinta. Exatamente. Amassa com um pouquinho de tinta. Agora, como eu falo sempre das minhas alunas, olha como fica. Como eu falo para as minhas alunas, fecha o olho para ver como é que vai ficar. O resultado tem que ser com o olho fechado. O resultado é muito legal. Ô, Cris, eu estava pensando assim, quem não tem, por exemplo, acesso agora, ou está sem grana mesmo para comprar um extenso, até que não é caro, mas aí não quer comprar, e é pela internet, você não quer fazer compra pela internet, enfim. Dá para fazer um extenso em casa, né? Dá para fazer um desenho, pegar um plástico e fazer um extenso? Dá para fazer, mas eu vou dar, aproveitando aqui, já vou dar uma outra dica que dá para ser feito em casa. Sabe aquelas toalhinhas que a gente usa de plástico? Às vezes o pessoal costuma usar dentro da geladeira ou para ver em bandeja. Sei. Que são de plástico. Aham. Ela dá para usar como extenso também. Tá, outra coisa também que eu sei que dá para usar, porque o meu marido, que ele que gosta de fazer esses trabalhos manuais, ele já usou, é radiografia antiga, sabe? Ah, dá para usar também. Dá para usar, então eu lembro que ele lavava, tirava tudo e fazia lá os desenhos dele e recortava depois com estilete. Exatamente. É que agora não tem mais, né? Muita radiografia, né? É, mas tem gente que tem guardado em casa. Tem gente, eu tenho algumas. E dá para usar também, você corta o desenho que você quer, dá para ir em mim na internet, tira e corta também. Nossa gente, olha que bonito. Olha que demais. Isso pode ser feito, inclusive, numa parede, né? Eu estou pensando, imagina fazer um barrado na meia parede. Tem gente que está querendo dar um toque especial na casa? Faz um stencil desse. Cláudia, eu fiz há um tempo atrás na minha casa, numa parede em casa. Eu coloquei massa e com o dedo eu fui fazendo assim e foi dando o efeito. Deve ter ficado muito bonito. Ficou muito legal. E dá para fazer do mesmo estilo aqui que eu fiz, tá? Se você quiser uma outra cor, coloca um pinguinho de tinta para fazer parede, para fazer o que quiser. Bem legal. Deixa, pega para mim aquela peça que você falou que dá para fazer e você fez com essa técnica. É a peça que tem a garrafa dentro. A gente já compra ela pronta, essa peça? É, essa peça eu mandei fazer. Aham. E para cortar, né? Mandei cortar e está aqui, é muito linda, não é? Muito diferente, né? Fica uma proposta bem legal, que aí dá para colocar num cantinho, dá para pôr até na parede, né? Ó, essa aqui é como de uma garrafa. Eu fiz uma outra aqui, ó, que é um nicho, um aromatizador, ó. É a mesma proposta. Uhum. Então, é um cheirinho. Muito bom. E essa aqui são para duas garrafas, que é a que a gente vai montar agora. Tá. Tá? Eu fiz a mesma coisa com vermelho aqui, ó. Uhum. De dois lados. Eu pintei aqui, eu não pintei aqui, deixei em branco para mostrar para as meninas, mas a gente pinta da cor que você escolher para fazer o seu detalhe aqui. Faz lá em cima também. Tá. É para ficar bonitinho, né? Para ficar uma delicadeza, né? Uhum. Eu vou fazer aqui, que eu separei uma tinta. Então, Paula, e aí, tudo bem com você? Ai, comigo tá, graças a Deus. Tô, tô bem. É, fazendo aquilo que eu sempre falo para as minhas amigas, né? Já acordo, faço minha meditação, minha oração, faço minha leitura. Depois, meu café da manhã. Eu faço exercício físico. Tenho minha rotina, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito importante. É claro que eu tô numa condição diferente, eu até acho que é uma condição muito boa, né? Que é de poder trabalhar, já que a televisão é um serviço essencial. Então, eu tô aqui, ao vivo, todos os dias, para te fazer boa companhia, companhia de qualidade, hein? Não esquece disso. Mas, e aí, também, é muito bom a gente poder vir trabalhar, né? É, exatamente. É o que eu sempre falo. Eu tô em casa esses dias, eu sou com um ateliê montadinho aqui em casa, trabalhando. Mas, a gente, quem vai trabalhar, tem que ir trabalhar. Tem que se cuidar todo mundo, não é verdade? É. Ó, tem rei aqui. Tá. De vermelho, no caso. Ó, as garrafinhas são as garrafinhas que a gente usa de cerveja, tá? Essa aqui, eu fiz um detalhezinho, ó. Eu coloquei uns coraçõezinhos aqui, que é aqueles adesivinhos, ó. Nossa, você sabe que isso fica legal até para o dia dos namorados, né? Para dar um charme, você fez vermelhinho. Olha aí, que ideia boa. Eu me banhei, eu fiz vermelhinho com essa ideia já. Ah. Pode usar para o dia dos namorados, né? Eu vou colocar, eu tenho essa, essa plaquinha cortada laser aqui, escrito love. E dá para a gente amarrar aqui também, ó. Tá. Se quiser. Tá? Eu vou amarrar só para a gente... Aí depois a florzinha, né? Ô, Cris, vou passando os seus contatos de redes sociais. Minhas queridas e queridos artesãos. No Facebook, Cris Lima Souza. Você que quer comprar peças com a Cris, pode entrar em contato. Mas também quem quiser fazer aula com ela nesse momento, você em casa ocupa o seu tempo fazendo algo de produtivo. A Cris dá aula online, é muito legal. Entre em contato, Cris Lima Souza. No Instagram, Ateliê Cris Lima A, com dois asos no final. E Turma da Arte Ateliê. O WhatsApp, você sabe que é fácil, né? Então anota, salva aí, Cris Lima Artesã, já coloca assim. 119-6936-0158. 119-6936-0158. E no YouTube, Ateliê Cris Lima. Isso. Ó, Cláudia, eu trouxe a opção aqui, ó. Com os atúrios que eu tinha. E... Opa, eles viraram as margarinas, ó. Que caí. E também, tá, no dia dos namorados, dá pra colocar uma velhinha. Ai, que charme. Muito obrigada. Eu amei, revela. Tudo de bom. Ô, Cláudia, posso mandar um beijinho especial hoje? Pode, claro. Ó, já 31 foi o aniversário do meu pai. E a gente teve que fazer uma festa online. Então, ó, pai, beijo, parabéns. E olha, a gente ama muito e em breve a festa, se Deus quiser. Amém. Como é que chama seu pai? João. Seu João, parabéns, seu João. E parabéns pela filhona aí, que deve estar te enchendo de orgulho. Obrigada, Cris. Obrigada, Carol. Dá um beijo na sua filha. Tchau. Vamos seguindo, porque a gente tem muita coisa boa ainda pra você. Não esqueça que hoje é dia de aprender a fazer cookie, viu? E um cookie gostosinho pra você comer no final de semana.